Olhem como a nossa rádio está ficando bonita, hein? Olhem bem aqui a novidade agora. Olhem aqui a novidade pra vocês. 31 slides que vão mudando. Vamos lá na campanha do combate à corrupção na Cinelândia. Os 31 slides vão rodar com essa sequência do povo indicando qual a corrupção no Brasil. Pedagogia da Sustentabilidade. Os livros da Pedagogia da Sustentabilidade. Essa é a minha rádio, essa é a nossa rádio Brasil Cidadão. A Escola Cidadania. O livro da Pedagogia da Sustentabilidade, também em inglês. A Fundamentação Pedagógica. Aonde nós já chegamos, no mundo inteiro. E todo o Brasil. O novo Brasil que nós queremos. Esse novo cidadão. Essa é a educação, mas com a punição para os corruptos. São os projetos. O município de Manaus. Secretaria do Estado do Amazonas. Lá em Paracaíma. Município Boa Vista. São os projetos já entregues a todas as secretarias. O Estado de Roraima, a Secretaria Estadual. É isso aí. Estamos na luta. Estamos aqui dando voz a todo o povo brasileiro. Agora com a Rádio Brasil Cidadão. Vamos continuar agora com o Brasil Cidadão no combate à corrupção. Na Cinelândia e em todo o Brasil. Polícia Federal de Curitiba com Cunha preso. Estamos na Cinelândia que é o nosso chão. O povo dizendo qual a corrupção no Brasil. Está o povo apontando para a corrupção. Está lá o povo dizendo o que ele acha. Quantos trilhões roubam do Brasil todo ano. Pabllo Anderruda. Um homem que lutou pelo socialismo. Com ideais. Foi perseguido. Após a revolução. E pelo chefe. E que lutou por ideal. Como eu disse. Eu tenho a certeza. E essa unidade. Pregada por ele. Aqui. Rádio Brasil Cidadão. Sintonize. Brasilcidadão. Ponto site. Ponto rádio. Ponto br. Do celular. Do seu notebook. E onde você estiver. Em qualquer lugar do mundo. Se liga. E participe. Vamos fazer um Brasil novo. Brasil. Brasil.